E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Estudo Idiomas. Eu sou o Igor Barca, já ensino idiomas há mais de 15 anos, tenho esse canal aqui no YouTube há alguns anos e estou aqui sempre criando algum vídeo, alguma coisa nova, mostrando algumas novidades para vocês sobre idiomas. Só que hoje eu resolvi trazer algo um pouquinho diferente que vai envolver idiomas também, mas inicialmente não. A gente vai falar de inteligência artificial. Então, é um tema que veio à tona com esse aplicativo, não sei se vocês já viram, o aplicativo Lença. Você seleciona algumas imagens no seu celular, imagens suas do celular, e de repente você tem, depois de alguns minutos, tem outras imagens criadas, outros desenhos criados pela inteligência artificial, a partir do que você adicionou ali no seu celular. Tá bom? Então, é algo bem interessante, deu um resultado bem satisfatório aqui quando eu fiz. Eu achei umas imagens bem bonitas. Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o meu perfil no Instagram. Quem não me segue lá, por favor, me siga. Todos os dias, de segunda a sexta, eu publico algo interessante. Então, por exemplo, ontem já foi seleção europeia ou africana, sobre a Copa do Mundo, dia de jogo, algumas curiosidades sobre as línguas oficiais da Suíça. Enfim, então tudo bonitinho aqui. E um dos posts que eu fiz foi justamente as imagens criadas pelo aplicativo Lença, pela inteligência artificial do aplicativo. Eu selecionei algumas imagens, acho que 14 imagens eu acabei enviando. E aí, foi esse resultado. Essa imagem eu gostei bastante, foi uma das que eu mais gostei. Achei que ficou bem interessante, né? Aí depois teve essa, essa daqui. Tivemos esse perfil que eu achei bonito, porque eu não gosto muito do meu perfil, mas esse eu achei bem legal. Esse daqui também, né? Que eu tomei o Fred Mercury, com esse bigodinho. Esse perfil também, eu achei bacana. Queria eu ter esse cabelo, né? Muito bom, bacana. Essa imagem também eu gostei muito, achei que ficou bem parecido comigo, né? E com uma das imagens que eu coloquei, porque eu estava nas montanhas, lá na Patagônia, né? Eu coloquei as montanhas, as árvores ao fundo e aí a imagem apareceu, acabou aparecendo aqui o background, né? Só que antes desse aplicativo, Lença, eu já tinha ouvido falar da inteligência artificial. No meio xadrístico, a gente ouve bastante falar, né? Sobre a Engine, né? O pessoal chama em português de Engine, né? Mas em inglês é Engine. É o modo com que o computador, ele vai jogar xadrez com você, né? Então, existem aqueles computadores que são meio programáveis, né? Os seres humanos vão alimentando ali o computador com as partidas, etc e tal. E tem também algumas redes neurais hoje, são inteligências artificiais, que precisam apenas das regras de xadrez, né? E de algum tempo, para jogar contra ela mesma, né? A própria inteligência artificial jogando contra ela mesma, ela acaba aprendendo a jogar xadrez e muito melhor que um ser humano. Isso é algo realmente impressionante, tá gente? É muito impressionante. Quem é em xadrez, você sabe bem do que eu estou falando, né? É tanto que hoje nem é, assim, justo, né? Colocar uma rede neural contra um ser humano, por exemplo, que o ser humano não tenha a menor chance. É algo incrível. E quando a gente analisa essas partidas, a gente não sabe bem, assim, por que aquele lance foi feito. A gente não consegue entender. O ser humano não entende um lance feito por uma rede neural, por uma inteligência artificial. Isso é impressionante, né? Mas tudo bem. Eu não estou aqui para colar de xadrez, nem nada disso, né? Me aprofundar no assunto, eu também não sou nenhum especialista nisso, né? Mas eu já tenho uma certa experiência, assim, antes do Lença, né? Com criação de imagens também. Eu posso até mostrar aqui esse, não sei como é que chama, enfim, esse programa aqui, esse Mid Journey, né? Essa iniciativa justamente de criação de imagens a partir de descrições. Então, você descreve uma imagem, né? Só descreve mesmo a imagem e o computador acaba criando várias imagens diferentes. Isso é bem impressionante, né? Eu vou mostrar aqui. Então, nesse Mid Journey, quando você acessa, quando você faz o seu login, faz o seu sign-in, né? Quando você faz a sua inscrição melhor, você acaba tendo acesso ao grupo do Discord deles, né? E lá no grupo do Discord, você pode colocar. O que foi que eu coloquei? Eu coloquei aqui, para a gente brincar, né? Eu coloquei a seguinte descrição. Albert Einstein em playing chess against, até esqueci do tzinho final, mas ele entendeu, né? Against Isaac Newton, tá? Muito bem. E olha as imagens que ele me trouxe. Isso aqui foi do zero, tá, gente? Eu vou fazer aqui, mais uma vez, vou copiar esse enunciado, porque eu já não perdi muito tempo, né? E é só aqui, ó. Eu vou digitar a barra imagine. E ele já me traz aqui, ó. E o prompt vai ser o seguinte. Albert Einstein playing chess against Isaac Newton. Eu vou acrescentar alguma coisa. Detailed. Realistic. Enfim, vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Só acrescentei duas informações a mais, né? Detailed, que seria detalhado, e realistic, né? Óbvio, realista. Bom, é interessante, né? Você quer praticar o inglês, ver se o inglês tá bom ali, se a inteligência especial vai entender o que você escreveu, né? Se bem que isso aqui é um exercício, assim, as pessoas passam muito tempo pra tentar criar uma imagem, assim, que elas gostem. Uma imagem que está, de fato, na imaginação dela, né? Pra que o computador consiga criar aquela imagem que está na imaginação. É um trabalho muito grande que a gente faz com o prompt, né? Quanto maior, quanto mais detalhado, quanto mais específico, melhor. Se você for rolando aqui, você vai ver imagens incríveis. E você tem acesso também a todos os prompts, né? Você consegue ler o que as pessoas escreveram. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco, tá bom? Vai, bora lá. Então, a gente espera um pouquinho, ó. Enquanto a gente espera, a gente pode dar uma... Uma olhada, tá bom? Então, veja. Você pode também, ó, rolar... Rodar uma imagem, né? Colocar aqui um... Um link pra alguma imagem, ó. E colocar rock, realistic, art, horror, gothic, life, blá, 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 blá. E aqui você coloca alguns códigoszinhos que eu não entendo ainda, né? Aí, relax. Aqui, ó, mais uma vez. DVD, screen grab from the movie, spirited always, seen inside the bathhouse, directed by Studio Ghibli, blá, 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 blá. E colocou toda a descrição do filme, né? Então, aqui é do filme. Mas olha essa imagem aqui. A imagem, eu acho que, de Jesus, né? Enfim, olha que interessante. Olha o tamanho da descrição. Jesus, é ele mesmo, né? Jesus coming from heaven, rapturing his people, fantasy, photography, hyper-realistic, photorealistic, studio lightning, reflections, dynamic, blá, blá, blá. Então, várias, várias, várias coisas aqui pra chegar nessa imagem, né? E a gente vê que ele teve outras tentativas também. Se a gente for subindo, a gente vai vendo, eu acho que tem outras tentativas dele. Mas se não, ó, tem aqui do Studio Ghibli, ó. É tentativa de reprodução. Tem essa menina tentando reproduzir aqui várias fotos. Enfim, gente, tem infinidade de coisas. Vocês podem se divertir bastante. Olha o Jesus aqui, mais uma vez. Eu lembro ter visto o Jesus, né? Então, ele vai acrescentando informações, retirando informações pra ver se ele chega naquela imagem que ele quer exatamente, né? Muito bacana. Vamos ver o que ele nos deu aqui. Do Albert Einstein playing chess against Isaac Newton. Realistic, blá, blá, blá. Olha. Detailed. É, não teve o Isaac Newton, né? Ele não colocou. Ele colocou só o Albert Einstein. Mas olha que bacana, né? Então, o Albert Einstein aqui jogando xadrez, né? Against Isaac Newton. A gente poderia colocar Albert Einstein. Vamos ver. Vamos colocar mais uma vez aqui pra ver se a gente tem os dois personagens, né? Imagine. Albert Einstein. Aí vírgula. Agora Isaac Newton. Playing chess. Realistic. Detailed. Vamos ver se a gente consegue os dois personagens jogando xadrez, né? Bora ver. Aqui. Aí a espera é muito curta, né? A gente espera muito pouco. E já aparece algo aqui pra gente. Vai aparecendo aos poucos. As imagens nos fazendo. Ele não pegou os dois personagens ainda, viu? Realmente ele tá focado aqui no Albert Einstein, né? Isaac Newton não aparece muito aqui pra gente. Mas enfim, gente. Vocês entenderam a ideia, né? A ideia é essa. Você ir tentando, experimentando, né? Colocando informações novas pra ver se um dia o computador vai lhe dar a imagem que você quer. Mas eu acho algo impressionante a gente conseguir fazer, criar imagens, né? A partir de descrições apenas, né? A gente pode tentar outras coisas aqui. Não sei. Imagine. A man. Writing. A book. An ocean. And mountains. In the background. Não sei lá. Bora ver o que vai dar aqui. Vamos ver. Mais uma tentativa aí pra ver se a gente chega em algo interessante, né? Nada a ver com nada. Escrevi aqui o que me veio primeiro a cabeça, né? Vamos ver se vai dar certo. Enfim, as imagens vão tomando forma. Aqui a gente já vê que se tem oceano e montanhas. Ele gosta muito dessas imagens. Toda vida que eu coloco, vem praticamente só o oceano e as montanhas aqui. E aqui eu acho que ele tá se delineando a imagem de um homem escrevendo um livro, né? Olha aqui. Homem refletindo, olha. E a gente pode, né? Depois que tá pronta a imagem, a gente pode escolher uma outra imagem pra ele criar variações dela. Isso é o mais interessante de tudo também. A gente pode fazer isso, né? Por exemplo, eu tô gostando bastante dessa última imagem aqui. Acho que deu muito certo pra gente. Cadê? Cadê, gente? Eita, aqui ó. Essa última imagem. Olha que bonita, né? Essa daqui também. A 3 também ficou legal. Mas eu gostei mais da 4. Então a gente vem aqui, ó. Variações da 4. Variações da 4. Aí ele vai dar variações da 4 e melhorar a imagem, né? Dá 4 também. Esse U é pra melhorar a imagem, se eu não me engano. E o V de variações, né? Então upscaling, quer dizer melhorar a imagem, né? Melhorou a imagem, tá vendo? Aquela imagenzinha que a gente viu pequenininha ficou maior, ficou com qualidade melhor, né? E as variações ele vai começar a criar aqui em outra chamada. Eu sei que é um pouco confuso, assim. Muita coisa, muita gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Mas olha as variações que ele criou da imagem, né? Olha só. Ele acabou criando a variação daquela imagem que eu tinha gostado inicialmente. Enfim, é algo que eu acho realmente impressionante, né? Muito bacana mesmo. E quanto mais detalhado você for, melhor vai ficar a imagem, tá bom? Agora, algo ainda mais impressionante, assim, na minha opinião, é o que a inteligência artificial faz com a escrita, né? Como ela consegue escrever bem, corrigir nossos erros, é algo impressionante. Vou lhe mostrar outro projeto aqui chamado Open AI, ou seja, inteligência artificial aberta, né? Eu já tenho uma conta, você pode fazer a sua conta, já vem com um bônuszinho pra você utilizar, né? É algo pago. Mas você faz a conta, vem com um bônus, eu acho que 18 dólares pra você utilizar até acabar. Até acabar os 18 dólares, né? Então, por exemplo, você vem aqui, ó. Ah, eu quero, sei lá, corrigir. Vamos ver. Correct this to standard English, tá? She now went to the market. Ó, viu que tá errado, né? Como é que ele vai corrigir? She did not, she did not go to the market. Perfect, né? Tá muito bom. Agora, eu quero que ele corrija o francês. Eu não quero que ele corrija o inglês, eu quero que ele corrija o francês. Correct this to standard French. Nem precisa colocar o enunciado em francês, tá? Em inglês mesmo, você coloca e já vai. Coloquei aqui alguns errinhos. Colocar o brasil com z também, como o pessoal adora colocar. Essa correção não é ainda dele, né? É de uma extensão que eu tenho aqui no Chrome, né? Que corrige algumas coisas, tá bom? A correção dele vai aparecer agora, quando eu clicar em Submit. Bora ver. Olha só. Então, inapá, dami ou brasilia. Então, ele fez três correções no meu texto, né? Dami, que eu tinha colocado desami. O en, que é o o. E o brasilia, escrito com S, né? Em vez do Z, que eu tinha colocado aqui. Bom, enfim, essa ferramenta a gente tem também em outros lugares, né? Só que essa correção é uma correção bem mais fina do que as ferramentas que a gente vê por aí. É uma correção bem bacana mesmo, assim. A gente pode confiar nela, que ela é muito boa. É claro que a gente vai ter que, às vezes, fazer algumas alterações ou aceitar algumas coisas que ela corrigiu. Nem sempre vai ser perfeito, né? Mas é muito mais confiável do que outro corretor automático que você encontra por aí. Vamos mudar aqui a ferramenta. Agora eu quero, sei lá, que ela seja um chat. Vamos descartar os erros. Olha só. Hello, how are you? I'm an AI created by OpenAI. How can I help you today? Aí eu vou escrever aqui em francês, mais uma vez, né? Como pode-t-on salvar a planhete? É, sei lá. Pergunta nada a ver. Vou aumentar aqui quantas palavras ela pode escrever. Pode escrever até 350 palavras, por exemplo. E aí, submit. Vamos ver o que vai dar. 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 Olha que incrível, né? Aí, sei lá. Eu vou escrever agora em italiano, né? Vamos inventar aqui alguma coisa em italiano, né? Vou aiutar-me... Faz tempo que eu não escrevo italiano, tá, gente? Então, me perdoem se tiver alguma coisa errada aqui. Vou aiutar-me a capire como posso... Como posso utilizar... L'energia... Nem sei se escreve assim. L'energia... Caramba, como é que se escreve isso? Renovabile... Renovabile... Vamos chutar, né? O máximo já conselho não entender. Vamos ver. Agora lá. Seguramente, é uma ótima moda para utilizar a energia renovabile. Ainda me corrigiu, né? Renovabile, Igor. Utilizar a energia renovabile. Era essa peça que eu queria, né? Eu escrevi assim só para ver se ele entendesse e me corrigiu, né? Instalare sistemi de energia solare. Ciò consentirá o menor consumo de combustíveis fósiles, rendendo l'ambiente più pulito e salubre. É inoltre possível risparmiare sulla boleta energetica nell'arco dei prossimi anni, grazie ai benefici dell'energia solare. Olha que incrível. Mudei o idioma, ele já mudou também. Já me respondeu no idioma que eu escrevi, né? Então, começa em inglês, passa para o francês, muda para o italiano. Com certeza, se eu escrever aqui em espanhol, ele vai me dar uma resposta em espanhol também. Deixa eu ver se eu me arrisco aqui escrever alguma coisa em espanhol, né? Eu sou um espanhol meio rinzinho, mas vamos ver se vai dar certo. E como... Puedo, como puedo... Instalar... Vamos ver, nem sei se fala bem, Mistalar, Liner, Lineria, escrevendo do jeito que eu acho, tá? Solar, em casa minha, eita caramba, alguém me corrija, pelo amor de Deus, isso aqui foi horrível, né? Bora lá, olha só, para instalar a energia solar em sua casa, terá que buscar um contratista de energia solar certificado, pergunte-lhes acerca da investigação e dimensionamento necessários para seu lugar, assim como o que tarifas oferecem para diferentes sistemas, e do ego seleciona o sistema adequado para suas necessidades. É impressionante, né gente? É algo realmente incrível, assim, né? É impressionante, eu fico aqui boquiaberto, né? Com essa capacidade de produção textual, mas como um amigo disse, daqui nada mais é do que, ele não está nem aí para que idioma você escreve, ele vai escrever em qualquer idioma que você escrever aqui também, é probabilidade estatística, né? Qual a probabilidade disso aparecer, né? A palavra depois da outra, qual é esta, que palavra estaticamente maior depois dessa, né? Os assuntos também, ele tem um banco de dados também, de assuntos, enfim, é algo impressionante. Você pode fazer também perguntas mais profundas, né? Por exemplo, eu vou perguntar aqui, qual é o sentido da vida, né? Em inglês. Qual é o meaning of life? Aí ele vai me responder, olha só. Ixi. Agora ele confundiu tudo, né? Ele descreveu muito quem passei. Ai, 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 ai. Enfim, é como eu falei, né? O idioma para ele é o menos importante, né? A gente usa para praticar o idioma, mas para ele é o menos importante, né? A inteligência artificial não está nem aí. Para que idioma você vai utilizar, né? Então, é algo realmente incrível, assim. E você pode também fazer outras coisas, tá, gente? Então, você pode usar para tradução também, English to other languages, por exemplo, né? Olha, translate this into one French, Spanish, and three Japanese. What rooms do you have available? Vamos ver. Aí, submit, e ele vai traduzir, ó. Quem sabe o disponível? Que habitaciones? Quienes disponibles? Dono, blablabla, ga, eu só sei meio hiragana. Dono, blablabla, ga, blablabla, desca? É isso aí. Os candís eu não sei ler, não, tá? Nem todos, né? Eu conheço alguns, mas nem todos. E a gente pode acrescentar, ó. Então, Spanish, and four, Russian. Para nos dar outro alfabeto aqui. Bora lá, bora ver se ele consegue. Mesma coisa em Russian. Também não sei ler, não, tá? É isso, gente. É algo, sim, que a gente precisa explorar mais. A gente precisa se habituar mais, né? Acho que vai ser bem importante, assim, para os nossos estudos, para a nossa vida também, né? Cada vez mais a inteligência artificial vai estar entrando aí no nosso estudo, na nossa vida, né? A gente pode também fazer tudo isso. Tudo isso daqui a gente pode fazer. Keywords. Então, de um bloco de texto você vai colocar um resumo, por exemplo. Ele vai tirar ali keywords daquilo. A gente pode fazer um summary também, né? Ele cria analogias, ele cria histórias, micro-histórias de terror. Ele faz notas, ele cria receitas. Enfim, é muito massa, né? Ele faz o chat, ele faz... Ó, o outline, por exemplo. Eu estou com um outline para escrever, eu não sei direito como escrever. Nem como começar, né? Eu falo, create an outline for NSA about Nikola Tesla. A gente está falando do meio ambiente, né? About the different ways we can use to save our country. Sei lá, enfim, qualquer coisa. Introduction. Our country, né? Eu coloquei country, droga. Era para colocar planet. Mas tudo bem. Ah, aqui também você precisa ter cuidado. Pode parar aqui no meio, né? Cuidado, ele tem uma... Você vai também mexendo aqui na temperatura, né? Você vai mexendo também na extensão, certo? Na frequência. Se você quiser menos palavras, você aumenta aqui a penalidade de frequência. Enfim, você vai colocando várias coisas. Dá para colocar algum texto inicial, algumas probabilidades. Então, tem várias formas de se trabalhar esse texto. E também vários níveis que você pode utilizar também. Tem texto curie, Babbage, Ada, enfim. Code Da Vinci, Code Cause Human, sei lá. Enfim. A gente vai testando. Vocês podem testar vários modos, né? É algo bem interessante. Então, veja só. Ele realmente criou um outline. Eu coloquei counter em vez de planet, né? Vou colocar planet aqui. Vai. Agora eu vou ver o que ele vai me dar. Ah, definition of saving the planet's overview of the different ways you can use to save our planet. ways to reduce carbon emissions, renewable energy sources, energy efficiency, transportation alternatives, ways to conserve resources, reduce, reuse, recycle, water conservation, sustainable agriculture. Então, tem várias, várias formas. Vai mostrando aqui o caminho que você poderia seguir para criar a sua própria composition, né? Sua própria redação, seu próprio essay. É algo, enfim, impressionante, né, gente? Impressionante, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Começamos lá falando das imagens e chegamos aqui falando de linguagem. Escrevemos um pouquinho em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, né? A gente pode escrever em qualquer língua que ele vai identificar, né? Vou pedir para ele corrigir o meu alemão aqui para a gente finalizar. Porque o alemão é uma língua que eu não entendo quase nada, mas que eu gosto bastante. Então, ora lá. Então, German. For the rest to stand the German. Aí eu vou dizer aqui, ó. Eu não estou escrevendo errado, tá, gente? Um, dois, bin, um, sei lá. Fünf, und, drei, six. Vou escrever assim. Reißig, ja, alt. Bora ver se ele vai me corrigir mesmo, né? Se você é invenção dele. Olha só. Então, eu me corrigi direitinho, né? Ich heiße Igor. Quer dizer, eu me chamo Igor. Und ich bin drei, und reißig, jahe alt. Na verdade, é fünf, né? Eu esqueci de escrever. Fünf, aqui eu tenho 35, essas, né? Então, 35, jahe alt, né? Plural, jahe alt. Então, certinho aqui, só para a gente testar mais uma língua, mais um idioma aqui. Beleza, gente? Muito bem, é isso. E aí você pode pegar essa frase que você foi corrigido, por exemplo, né? E pedir para ele traduzir para outro idioma. Enfim, as brincadeiras são infinitas, né? Into French. Into Spanish. Bora ver. Olha só. Muito bom, gente. Vamos finalizar, senão eu vou ficar aqui brincando o tempo todo com esse aplicativo. Que é realmente incrível. E espero que vocês tenham gostado. Que usem também seus estudos, né? Open AI, muito bacana. Um dia, quem sabe, eu crie um aplicativo baseado nessa inteligência artificial, né? Vamos ver se vai dar certo. Esse é o meu plano. Um dia tem um aplicativo baseado na inteligência artificial, né? Para os meus alunos utilizarem também, brincarem um pouquinho. Poderem conversar em vários idiomas, como a gente fez aqui no vídeo. Beleza? Então, é isso. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.